As gaiolas foram apreendidas após uma ação da guarda municipal em uma residência no Jardim Renascer em Paranavaí. Uma equipe do IAT foi ao local e constatou que os animais não possuíam anilha de identificação, que serve para o controle de criadores de aves exóticas e silvestres. O proprietário foi encaminhado à sede do IAT em Paranavaí e recebeu uma multa de aproximadamente R$ 5 mil. Ao todo foram apreendidos 13 pássaros distribuídos em 11 gaiolas e também 5 alçapãos, que eram utilizados para aprisionar as aves. O proprietário foi encaminhado à sede do IAT em Paranavaí, assinou o termo de auto de infração ambiental e também o termo de apreensão. E agora ele deve responder por crime ambiental. Essa ocorrência se deu de informações que a equipe da Patrulha Ambiental obteve, de que uma residência no Jardim Renascer mantinha pássaros silvestres em cativeiro. Chegando no local, a equipe constatou alguns pássaros silvestres no ambiente. Foi feito contato com o proprietário e solicitado a ele se os pássaros possuíam anilha ou se ele havia cadastro no IAT, onde o mesmo informou que não possuía anilha os pássaros e que ele ainda não tinha o cadastro. Diante dessa situação, foi acionada a equipe do IAT que compareceu ao local e constatou que os animais estavam ilegais. Diante dessa situação, tanto os pássaros, a gaiola, o açopão e o proprietário foram encaminhados para o IAT para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis. Após a apreensão, os animais foram encaminhados para um criadouro legalizado. Bom, eles foram apreendidos, foi lavrado alto de infração, no valor de 500 reais por animal. Esses animais, bem como todos os apetrechos, gaiola e os alçapão, serão destinados conforme prevê a lei. Os animais vão para um criadouro devidamente legalizado e as gaiolas serão destruídas porque é um petrecho que não deve ser utilizado por criador amador de águas. Essas ocorrências são relativas, acontecem sempre? É uma ocorrência quase que rotineira, porque muitas pessoas insistem em praticar o crime ambiental de ter animais silvestres em casa sem o devido licenciamento. Então, constantemente, a Guarda Municipal, Polícia Ambiental, a própria Polícia Militar e o IAT têm se deparado com esse problema. E, para não ter problema, o jeito é registrar o animal mesmo. Exato. A pessoa que pretende ter seus animais em casa, em seu domicílio, deve procurar o órgão ambiental, fazer o seu cadastro e adquirir esses animais de um criadouro devidamente legalizado. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.